Amém, irmãos! Amém! Hoje vamos meditar no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, que diz Do teu suor comerás o teu pão Então, hoje eu não banhei tu a cheirar suor e quei por vosso ofertor Eu abri minha pardaria e do meu suor comer vários pás Amém, irmãos! Amém! Exato! Que o Senhor esteja convosco, se não tiver estejam com o meu Iban Jesus foi trocado com 30 moedas, então são 30 moedas que vão ofertar Mostra a história Vale, irmã! Antes de ofertar, nós temos que orar Em nome do pai, do filho dos santos, Jesus Eduardo já pode ofertar Senhor pastor, nós queremos uma boa purificação Ele dá razão É claro que tem Tá bom que comece a purificação É, é, Senhor pastor, sou casada há anos e não dá até filhos É nome de Jacó, filha, vem na minha casa, eu consigo resolver isso Hum, esse pastor é bem esquisito Ah, mas eu não sou pra ele tão bonito Não, Samuel, já não falei disso, não me parece ser homem de Cristo Senhor pastor, uma bruxa mamarrona bebedeira Se o que esteja te fazer mal, caia por terra Ah, se for isso, deixa Senhor pastor, meu negócio não anda Senhor pastor, eu vou tirar o tala Senhor pastor, não quero falar nada Senhor pastor, eu não tenho carga É o que, Jesus carregou a coisa, não pode carregar uma bike Ele dá razão Ah, verde a faca, vamos resolver um problema de cada Pra ser mamar que o negócio não anda, tem muleta de Cristo especializada Agora o mano ali que não tem carga, vou te apresentar o biquinho, ele é mobrado E agora o mano que lhe meteram tala, pega o aplicativo do teu telefone e desinstala É senhor, desculpa cortar, faz tempo que eu já estou a lhe observar Os teus conceitos tão longe da bíblia, do vosso evangelista que quer lucrar É literário Oie, melhor calar, eu sou bom profeta, tens a duvidar Ah, profeta que nada, parado ao gravar, trouxe alguém que vai te desmascarar Pum, 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 chá Pum, 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 pum Oie, para com isso Che Pum, 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 pum